E aí galera seguinte hoje eu vou ensinar para vocês como derrapar com sua moto Beleza o seguinte vai pegar sua moto maravilhosa e vai acelerar beleza acelerando você vai clicar e ir para a esquerda ou para a direita sei que escolhe eu vou para a direita e quando você ir para o lado mano você precisa clicar no botão é no botão de dar a ré Beleza então vamos lá ó vamos lá três dois um e aí ó tá vendo deu uma derrapada velho agora vou dar outra para o lado esquerdo três dois um e aí ó tá vendo então tipo assim quando você para você fazer isso aqui você tem que acelerar Beleza aí você você vai ir para qualquer lado eu vou para a esquerda e depois quando você tiver indo para o lado assim acelerando você tem que clicar no botão de ir para o lado e no botão de dar ré ao mesmo tempo fechou então era só isso que eu queria explicar para vocês mesmo até a próxima e falou E aí E aí E aí